Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Minha coração não está mais em paz com você. Não faça nenhum erro por perder um único amigo. E pergunte-se que coloque os nomes de aqueles que estão aborados. Mesmo nessa cidade. Eu vou fazer apenas o que você mandou. Agora, você pode ter feito isso. Respira para mim, ok? O que você mandou? O que você mandou? O que você mandou? Não faça? Nem, tem! 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 Senhor, eu estou te pedindo com toda minha vida. Por favor, Agassi e sua família por qualquer mal que eles devem ter feito para você. Ele é o homem que eu amo e que eu quero marcar. Por favor, Senhor. Por favor, faça isso por causa da minha felicidade. Por favor. Can você, can você, can você, can você just listen to yourself? Just listen to yourself. Você é a felicidade, porque não é o meu irmão? O que é a felicidade de nossa família? Nós precisamos de um homem rico que pode enviar a pobreza para a pobreza em casa. Ampli, não. Eu acredito que Agassi vai ser rico um dia. Agassi, ele tem prospects. Ele vai ser rico, por favor. Um dia não é garantido. Você está falando de audio. Mas visual é o importante importante em este caso. Agassi, nós podemos ver apenas Jasper's money com nossos olhos. Então, por favor, eu vou deixar a snake bite me quando eu tenho a stick em minha mão? O que Deus deu os olhos, para que nós possamos seguir o que nós vemos. Agassi, você não tem uma escolha. Agassi, por favor. Você deve marcar Jasper de Kata. Jasper de Kata. Opo Suye. Você não tem uma escolha. Ele é o final. O final, Agassi. Agassi, por favor. Agassi, por favor. Save a minha vida, por favor. Agassi, eu não quero morrer agora, por favor, meu irmão. Por favor, me permite marcar Agassi, por favor. Descubre de minha vida. Você é brilhante. Eu pensava que você era sensível. Descubre de Kata. Fui filhosa. Agassi, por favor. Agassi, por favor. Agassi, por favor. Agassi, por favor. Agassi, eu estou chamando seu número desde o dia. Mas você não está me ligando. Ok. Agassi, você ainda está chegando como prometido? Agassi, você tem que voltar. Tem uma banca de março de 14 dias para o meu irmão. Agassi, você já disse. Ah, ok. A minha mãe já disse. Agassi, por favor. 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 Help me and talk to Jasper Ask him why he wants to kill me before my time It seems my son is the only one who is not afraid of a major sacrifice Ask him why he is insisting on Agatha When we have numerous girls in this village Now, ask him Ask him Jasper No You heard her What do you have to say? Now, I, Jasper Suji, a.k.a. Jasper de Kappa The CEO of Shop 2, Brock 11, Azikiwe line, behind a car for Plaza in Obochil I decided to go to a real market, a real market, to make so much money, raw cash And I have made the money, I want to go with the money Now, if I telephone money, money will come If I send the money message, money will get the message Now, I have found a girl to marry A girl I love so much But to my mother, he has said that I am not going to marry the girl Nanyi, is it a guudu? Is it a guudu? Why, Nanyi? Why? I have heard you, my son But let me ask you a question What will happen to all that money that you have made If the gods choose you for the moment of your sacrifice? Nanyi, let me tell you When no cash is involved When no money is involved Even the gods will understand that You can't be sure How are you sure your plans to marry Agatha will work out? Agatha, it is like a small tolo tolo that you are giving to food At first of all At first of all, the tolo tolo will be making a yanga A yanga, you give him food, you make a yanga A yanga, you grab tolo tolo, you get the bam That is the way I will be using money Law cash, my law cash I will be splattering my law cash To Agatha I will be giving Agatha Big, big money Until I go to Agatha I must marry Agatha You understand? I swear to God In fact, I am actually new like their children's company If I did not marry Agatha In light of my mother Take me and go Hey! God forbid it It's okay, it's okay It's okay, it's okay Woman, sorry, sorry How dare you speak such abomination before my presence? I don't You will give up on that girl That's why you don't give me You don't give me What nonsense Look If you don't take us out there I'll give you two days To pay the bride price of a woman You will rise up The next morning And find a strange woman by yourself Two days No, I will give you double cash I will give you double cash You already find a man's attempt I will give you double cash No, if you give me two days I will give you double cash No, I will give you double cash Why don't you forget You won't give me… Why don't you forget You won't give me You won't give me O Kuro, eu te abençoe. Você é bem-vindo. Como foi a sua jornada? Sim, muito sucesso. Essa é a lista compreensiva de todos os bachelores e os spinsters, de todos os bachelores. Entendi. 20 garotas e 7 garotas. Exatamente, 9. May the girls be praised. Exatamente, 9. Você é bem-vindo. Muito obrigado. Agora, eu vou citar. Ok? Outraathan? Outra Pelo menos! . . . . . . . Eu não sei, como é? Não sei se... Eu não sei o que é 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 que é. Há! Ei, sista! Não! Não, como é você? Eu estou bem, eu estava na minha volta para a sua casa. Sim, eu espero que tudo seja bem. Sista, eu estou preocupada sobre a crise em sua família. Como se aproximarmos ao marido de casas, o maldito se tornará mais maior em meus sonhos. Sista, Biko, deixe Agatha casar a quem ela ama. Por favor, para salvar ela do sacrifício. Você não era a pessoa, Amaka? A pessoa que disse que eu deveria fazer Agatha marcar uma riqueza? Você não era uma riqueza? Sim. Então, você me advisa dizer que ela se torna para vir para mim? Sista, você sabe que o sacrifício está perto. Você sabe que ela é importante para nós. Por favor. Ok, eu ouvi. Amaka é sua irmã, Amaka? Sista, ela é. Então, você está em uma boa posição para advie-se. Você não tem feito isso? Mas ela não está ouvindo para mim. Você conhece ela agora. Então, nós ambos acreditamos que ela é para a crise, certo? Mas não se preocupa. Nós continuaremos a advie-se até que ela aprende sobre isso. Mas não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. Não se preocupa, não se preocupa. Tchau, tchau 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 Se você voltar para o seu pai de casa e marcar o homem que você quer, você estará vivo para me ver amanhã. Por favor, eu não tenho a escolha. Eu desejo eu. Você pode ir. Agora... Só... Só se você voltar. O melhor é melhor. Por favor, vá. O que é isso? 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 Dê-me o dinheiro, você não tem problema. Isso é o que eu organizo para essas pessoas. O que é isso? 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 Filu. Por que você trabalha essa semana? Filu, você não tem ouvido? O que é? Desde que eu terminou a universidade e tive um trabalho em Abuja, eu nunca me levou a essa cidade. Você não tem ouvido sobre o sacrifício de Oumadja? Claro, eu tenho. Não me preocupa em qualquer forma. Eu estou marcado. O que é isso? O que é isso? Por favor. Você está indo para casa. Por favor, venha. Eu vou te dar um trabalho. Por favor, venha. Tio, pape para fora. Eu vou te dar um trabalho na rua. Quero que você pr62. Por favor, venha. Quero também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto